Salve galera, Rafael Crispim Bezerra, mais uma vez com vocês Só respondendo perguntas do canal Por que eu estou jogando GTA V online? Bem, em Curitiba está fazendo um frio muito triste 2 graus, 3 graus na madrugada A noite também, e fica difícil dormir e não comover Tudo bem custo, tudo bem administração Tudo bem saúde Os postos de Curitiba continuam cheios, lotados E se você pegar essa peste, essa maldição, esse vírus da morte O risco da sua vida vai depender da sua fé E da disposição da administração da prefeitura para ter vacina Para tentar lutar contra o crime Não, não, lutar contra a bactéria, o vírus Então, quando surgir oportunidade, eu venho fazer vídeos de terror Analisar a cronagem de terror Tudo em acordo com o tempo e preceito Então, nos jogos online, vocês têm observado Têm tido áudios Porque eu comecei a compartilhar a rede Com outros jogadores que jogam o GTA Pessoas que têm um pouco mais de tempo no jogo Pois eu só sabia jogar o história E para mim, o GTA 5 Online é novo Eu ainda estou me desenvolvendo Eu não faço mata-mata Como já apareceu na minha live, no meu canal de Youtube Apareceram pessoas pedindo Pedindo Para entrar na live, para jogar o mata-mata Eu não faço mata-mata O tipo de função em jogos é desvendar os mistérios Desvendar os erros Conhecer a estrutura do jogo Porque eu falo assim Eu gosto de testar jogos A PreStore A Playstation tem me dado jogos Que em torno de 200 reais E jogos em torno de 500 reais E de graça para me jogar Testar Encontrar os erros De graça Então Eu só tenho que agradecer a Deus Pelas oportunidades que tem acontecido na minha vida Nessa fase que eu estou vivendo Nas vacas mortas Vacas mortas não Vacas Magras Ainda não Fui chamado para o emprego Mas Estou encaminhado Estou só aguardando ser chamado E Muitas vezes Eu fico off Porque eu tenho que dar atenção A minha família A minha mãe Que é idosa E só tenho eu Para Conversar com ela Tem outros filhos também Mas Cada um faz o seu Gestor de horário Para dar uma atenção A mais a ela Ela é consciente Ela é viva E é mais que vencedora Então Eu não tenho palavras E As pessoas que tem me ajudado Nessa situação Que estou vivendo hoje Por não ter trabalho E Mesmo quando Você pensa que Tudo Acabou Tudo Tudo Desabou Deus Vai e traz Uma pessoa Que você menos espera E Paga suas contas Assim Claro que eu não vou falar o nome Claro que eu não vou falar Quem é a pessoa Por questão de segurança dela Própria E minha também Mas Deus abençoe você Deus abençoe vocês Em nome de Jesus Deus abençoe você Se inscreve no meu canal No meu canal do youtube Alguns são novos Alguns já são antigos Eu estou lutando Estou tentando Vencer Os obstáculos são muitos Os obstáculos são Para te parar mesmo É E misericórdia Para as pessoas Que entram na minha live Para me xingar E publicar Fazer propaganda Nesses próprios canais Acho que eles não conseguem Produzir conteúdo No canal E vem incomodar O meu Que é pequenininho Que tem fase de crescimento E Como vocês podem ver A minha playlist Não é só Playstation 4 Não é só PS4 Não é só Terror Que é mistério Não é só Nasdaq Nasdaq Eu faço O serviço Comunitário Um serviço Gratuito Tento ajudar Onde eu resido Onde eu moro Acionar as autoridades Para tentar Resolver As questões Que ali estão paradas Que ali estão Esquecidas Que aos poucos Vão sendo resolvidas Então eu tenho um caminho Minha fé é Deus Minha fé é Jesus Não tenho mais religião Porque Eu cansei De tantas regras E nada a funcionar Só passar raiva E tristeza Humilhação Por a gente ter dons Eu sou incentivo Eu tenho dons Do Espírito Santo Acho que é isso galera Vou tentando mostrar Para vocês O que eu posso mostrar Beleza Aqui é o Rafael O Crispim Bezerra Hoje na rua Pagando conta Resolvendo situações E num possível momento Estarei de volta Na rede No canal do Youtube Onde esse vídeo passar Deus abençoe você Em nome de Jesus Espero que você consiga Vencer os seus obstáculos Mesmo nessa pandemia Do inferno Acredito em que Deus Faça o melhor por você Porque Deus acredita em você Assim como nós acreditamos nele Beleza? E só um abraço Fui Que, ela acha para que você Para quem quer o seu E na rede Ótimo que Deus Seja com ele